Quando o tempo for remendo E o meu braço estende a mão que embala o muro Quando o espanto for de medo O esperado for do mundo E não for do mado o espinho Da carne que partilhamos Eu seguro O sustento é forte quando o intento é puro Quando o tempo eu for remendo Cada poço eu for tapando E esta pedra em que dormimos Já for rocha em que assentamos Eu seguro Eu faço o manto Em que ambos cicatrizamos E seguro Não receio Abraços Abraços Ramos secos Afago Cada passo Cada passo o abraço forte E o voto que concordamos É o amor É o amor em que acordamos Eu seguro Eu seguro Fico 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 Obrigado.